A ilha nova aqui do lado A ilha nova aqui do lado Olha aqui o mil, vamos dar mil O que vai gente aqui? O cara parado perto do chão já Vou tentar um pouco mais pro lado Que mané pro lado Vou cair aqui primeiro que ele Que eu não deitei ele Olha o pala Olha ele aqui Olha lá, o que eu falei Deitei Já foi pra quanto? Vou borrar, faz bom Vou borrar, faz bom Pode pegar minhas coisas Tem uma 12 ali Pegar e ó É isso que eu quero Tem um cara atrás aqui Tem um cara atrás aqui Nigor Tá aí, Igor, minha Porra É um bosta Surprise, motherfucker O cara me chamou de bosta É um cara atrás aqui É um cara atrás aqui Não tem um cara atrás aqui Eu tô botado Eu tô botado Pra baixo nível 13 Tô com 251 bala aqui de subir. Denunciador Faltam uns poucos Eu tô achando muito munição de ar, não vou pegar mais não Vou pegar a senha agora Acabou 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 Dizem que a gente ia desligar essa bagulha Acabou 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 eu passei sobre a recolheita agora oi 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 Granada. Ficou com quatro granadas. Pô, você tem que ir? Aí sim, valeu. Ah, peguei o vinho, cara. Ah não, pegou um foguete, cara. Tem gente, ele paga? Tem gente. Não é. Morte. Não tô acreditando. Ai, subindo ali em cima. Ai, subindo ali em cima. Merda. Acabei. Ah não. Tchau. Tchau. Adeus, vídeo. Oi. Tchau. 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 Ok... ... ... ... ... ... ... ... Música Water. Estou Danfons, Babelons, can't crack the code. Used to sip out styrofoam, but figured I should stick to trope.